Depois eu descobri tantas pessoas que estão desempregadas no Brasil e no mundo todo, eu decidi fazer esse vídeo para mostrar para você uma oportunidade de emprego de assistente virtual e muito, muito mais para você ganhar 20 até 60 dólares por hora trabalhando online a partir da sua casa. E essas empresas estão contratando pessoas agora, mas é sua oportunidade. Mas também se você descobrir algumas vagas aqui interessantes que você não tem interesse, conhecer alguém que tem interesse, compartilha porque realmente é uma boa oportunidade de trabalhar em casa e ganhar um dólar. Mas se você ainda não se inscrever no canal, aproveita para se inscrever agora, porque aqui você vai ter conteúdo diariamente sobre como ganhar dinheiro na internet e oportunidade de emprego. Vamos lá, mas antes mesmo de eu iniciar o vídeo para mostrar para você esse site, eu quero também convidar você para clicar no primeiro link que está na descrição do vídeo se você quer se tornar um especialista em ganhar dinheiro na internet. Vamos lá, vamos lá. Se você já está vendo minha tela, assistente virtual, 25 até 30 dólares por hora semanal, potencial para crescimento em tempo real. Olha aqui, aqui explica tudo, 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 tudo. Estamos procurando um assistente virtual experiente que seja orientado para os detalhes. Então, aqui você vai receber orientação, o que você vai precisar fazer e como você vai fazer, tá? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão desempregadas, mas que têm capacidade para trabalhar como assistente virtual, tá? Assistente virtual é o quê? É uma pessoa que está atendendo pessoas online, virtualmente, tá? A oportunidade você tem, você que está aqui no Brasil, por exemplo, porque eu sei no meu canal tem pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, na África, no Brasil, no Portugal e no mundo tudo. Você que está aqui no Brasil é uma boa oportunidade para você que fala português. Por quê? Porque tem muitas empresas americanas, canadenses que estão entrando aqui no Brasil, que precisar pessoas que falam português bem para servir como assistente virtual. Aproveita essas oportunidades, mas fica até o final do vídeo porque eu vou ensinar passo a passo o que você vai precisar fazer, como dever fazer. Habilidade técnica necessária, o pacote Google, e-mail canadário, documento, planilha, Microsoft Pro, tá vendo? É muito coisas bem simples, gerenciamento de mídia social Facebook e Instagram, tá vendo? Ferramenta de gerenciamento de projetos, por exemplo, usando o Trello. Trello é uma ferramenta para você agendar as tarefas e andamento do projeto, tá? Está finalizando com essas ferramentas, por exemplo, ClickFurner, que é uma ferramenta semelhante com o Wix, tá? Workpress também, Shopify, e PayPal, Fogar, você tem tudo isso. É uma posição contratando para realmente trabalhar em casa. A posição começará, olha aqui como é sensacional. A posição começará com 25 a 30 dólares por hora por semana e provavelmente aumentará para 40 por hora. No próximo 90 dias, depois de 90 dias você vai ganhar 40 dólares por hora. 40 dólares por hora, olha quanto tanto dinheiro você vai ganhar por dia. Imagina, você trabalha 8 horas por dia. É muito mesmo. Vou mostrar para você. 40 vezes 5.15, que é a cotação de dólar. Você ganha 206 reais por hora, vezes 8. Você ganha 1.648 reais por dia, vezes 30. Trabalho 30 dias, você ganha 49 mil reais por mês. Exatamente isso. Agora vamos ver mais emprego. A taxa de pagamento para essa posição é 25 horas. Está vendo? Estamos procurando, está vendo? E tem mais, olha outro. Aqui é uma outra empresa. Aqui é Roger Love, assistente virtual. 30, 40 dólares por hora. Está vendo? É confiável. Procurando um assistente virtual aqui, é confiável. Luta pela posição, aprende rápido. Pode funcionar em um ambiente acelerado. Está vendo? Muitas, muitas, muitas. Olha, olha os requisitos. Para a linha de Google, coisas bem simples, besteira. Relatório de anúncio de Facebook. Está vendo? Agora, se você olhar uma outra empresa. Assistente virtual de novo. 25 a 25 por hora. Está vendo? Aqui é outro. Grande assistente. Consultor de integração. 20 dólares por hora. Está vendo? E todos aqui estão com site, pessoal. Basta você clicar no site e você faça seu cadastro. Você vai ser contrata. É muito simples. Passa duas horas, um menos por jogo. Qual é o resultado pelo menos qual você é a responsabilização? Passa duas horas, um menos por jogo. Trabalhando com até dois clientes simultaneamente. Apresentado de empreendedor. Está vendo? Olha, é muito simples. Provavelmente, você vai receber treinamento dessas empresas. E tem mais aqui, pessoal. Para você aplicar, olha aqui, tem um e-mail. Você vai enviar um e-mail para a pessoa com seu documento. E aqui, você vai escrever assim. Olá, sou Ibensono Gustave, de Brasil, de Estados Unidos. Eu vou ser colocada cidade. Estou interessado na posição de consulta, de integração. Está vendo? Eles até já dão uma orientação para você. Aqui é uma outra empresa. Assistente executivo. 12, 15 dólares por hora. Está vendo? É muitas coisas simples. Olha aqui, uma outra empresa. Olha, coordenador administrativo Vitor de Vendas. Essa é uma boa oportunidade para quem está no Brasil. Porque essas empresas vendem no mundo todo. E você que está no Brasil, só você que vai ter acesso de falar português com outras pessoas. Para quem está vendo americano, canadense, não fala em português, sabe? Olha aqui. Vai vir mais. Tem mais. É uma outra. Olha aqui. Assistente virtual. Está vendo? Está vendo? Vamos ver. Tem mais. Tem mais. E se você ficar até o final, vou mostrar mais ainda. Assistente executivo. Assistente virtual. 40 dólares por hora por hora cada semana. Olha aqui. Tem mais. É uma outra empresa aqui. Assistente virtual de novo. Vou mostrar todos aqui para você. Vou mostrar um outro site. Vou explicar para você uma técnica. Se você não faça isso, você não vai aprovado. Vou mostrar para você ficar até o final. Olha. Mais. Olha, pessoal. Olha tantos empregos que tem aqui. Olha. Mais. 30, 40 dólares por hora. É um e-commerce. Está vendo? É um e-commerce. Está vendo aqui? É um e-commerce. É um e-commerce que vende no mundo todo, provavelmente. E você só vai acompanhar. Tá? Assistente. Olha. 10 a 20 dólares por hora. Aqui. Assistente administrativo. Assistente executivo virtual. Aqui já. Você já viu mais que 30 vagas disponíveis aqui, pessoal. Olha. Agora, vou ensinar para você uma outra coisa. É mais fácil de aceitar quem está no Canadá e nos Estados Unidos. E você que está aqui no Brasil, ou na África, ou no Portugal, o que você vai fazer? Vamos voltar. Vamos dar para cima. Aqui. Você vai aplicar. Está vendo? Você mora nos Estados Unidos, os Unidos ou no Canadá. Você vai escrever não. Você vai colocar seus dados. O que você vai precisar fazer depois? Lembra que eu mostrei para você um que tem um e-mail aqui? Você vai pegar esse e-mail. E você vai mandar um e-mail diretamente para essa pessoa. E você vai explicar. Você mora aqui no Brasil. Você tem interesse. Você já trabalha com essa posição. Você tem interesse de aplicar. Porém, você não mora nos Estados Unidos ou no Canadá. E é uma boa opção para você colocar a sua capacidade para ajudar uma empresa multinacional crescendo. E, pessoal, você vai ver o resultado. Vai fazer isso. Depois, volta aqui, comenta, me fala o resultado. O site número 2 agora, que é um outro site. Que é... Todos os sites que estou falando, vou disponibilizar na descrição do vídeo para você. Basta você vai clicar lá, você vai entrar nesse site. Olha uma outra... É um outro site. Que é agente de venda de entrada. É a empresa que fica nos Estados Unidos. O que você vai precisar fazer? Você vai começar a trabalhar com 20 dólares por hora. E vai crescer até 30 dólares por hora, tá? Em tempo entregal. Você vai trabalhar na posição inicial. Tá vendo? É um agente de vendas. Tá vendo aqui? Durante seu primeiro ano de emprego, como agente de vendas, você ganhará um mínimo de 20 dólares por hora. Trabalhar. E 15 dólares por taxa de taxa básica com garantia de bônus. E 5 por hora trabalhada. As detalhes de plano de bônus. Olha, tem muitos bônus também. Olha aqui. Ele explica tudo o que você vai precisar fazer. Como vai fazer. Para você aplicar, basta você clicar aqui. Estou interessado. Clica aqui, eu estou interessado. Ele vai redirecionar você na página para você fazer seu cadastro. Olha aqui. Você colocar seu currículo. Você escrever suas informações aqui. Você escolheu o país que você está. Tá vendo? Aqui você escolheu o Brasil. Você faz o seu cadastro, tá? É muito simples. Agora, se você tem perdiça de fazer isso. Que é uma forma que você vai mudar sua vida. Você vai fazer um cadastro simples. Então, o problema é seu. É você. Não é realmente porque não tem oportunidade. Porque você não quer. Não quer realmente. E você faça o seu cadastro. Você clica no próximo. Assim, você terminar o cadastro. Você vai se aplicar por essa vaga. Eu acredito que tem muitas pessoas que estão aplicando. Mas quem vai ser selecionado é quem realmente tem mais capacidade. Agora, se você não tem capacidade. Basta você começar a estudar mais. Começar a aprender mais. E se esforçar mais. Tem um terceiro site, pessoal. Eu quero mostrar pra você. É esse cara. Você trabalha também. Você ganha 60. Você escreve e-books. Você ganha 60 dólares por hora. Marketing. Você ganha 60 dólares por hora. Escreve e-books. Tá vendo aqui? Tem muitas, muitas formas que você vai conseguir ganhar dinheiro. Então, se você gosta dessas oportunidades. Se inscreve no canal. Deixa seu like. E compartilha com mais pessoas. E vou disponibilizar os links na descrição do vídeo. Para você começar a ganhar dinheiro de verdade. Let's go! Depois eu descobri tantas pessoas que estão desempregadas no Brasil e no mundo todo. Eu decidi fazer esse vídeo para mostrar para você uma oportunidade de emprego de assistente virtual. E muito, muito mais para você ganhar 20 até 60 dólares por hora trabalhando online a partir da sua casa. E essas empresas estão contratando pessoas agora. Mas é sua oportunidade. Mas também se você descobrir algumas vagas aqui interessantes que você não tem interesse. Conhecer alguém que tem interesse. Compartilha, porque realmente é uma boa oportunidade de trabalhar em casa e ganhar em dólar. Mas se você ainda não se inscrever no canal, aproveita para se inscrever agora. Porque aqui você vai ter conteúdo diariamente sobre como ganhar dinheiro na internet e oportunidade de emprego. Vamos lá. Mas antes mesmo eu inicio o vídeo para mostrar para você esse site. Eu quero também convidar você para clicar no primeiro link que está na descrição do vídeo. Se você quer se tornar um especialista na ganhar dinheiro na internet. Vamos lá. Se você já está vendo minha tela, assistente virtual. 25 até 30 dólares por hora. Semanal. Potencial para crescimento em tempo real. Olha aqui. Aqui explica tudo. Tudo, 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 tudo. Estamos procurando um assistente virtual experiente que seja orientado para os detalhes, tá? Então, aqui você vai receber orientação, o que você vai precisar fazer e como você vai fazer, tá? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão desempregadas, mas que têm capacidade para trabalhar como assistente virtual, tá? Assistente virtual é o quê? É uma pessoa que está atendendo pessoas online, virtualmente, tá? Oportunidade você que está aqui no Brasil, por exemplo, porque eu sei que no meu canal tem pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, na África, no Brasil, no Portugal e no mundo tudo. Você que está aqui no Brasil é uma boa oportunidade para você que fala português. Por quê? Porque tem muitas empresas americanas, canadenses, que estão entrando aqui no Brasil, que precisam de pessoas que falam português bem para servir como assistente virtual. Aproveita essas oportunidades. Mas fica até o final do vídeo porque eu vou ensinar passo a passo o que você vai precisar fazer, como dever fazer. Habilidade técnica necessária. O pacote Google, e-mail canadário, documento, planilha, Microsoft Pro. Está vendo? É muito coisas bem simples. Gerenciamento de mídia social Facebook e Instagram, está vendo? Ferramenta de gerenciamento de projetos, por exemplo, usando o Trello. Trello é uma ferramenta para você agendar as tarefas e andamento do projeto, tá? Está finalizando com essas ferramentas, por exemplo, ClickFurner, que é uma ferramenta semelhante com o Wix, tá? WordPress também, Shopify e PayPal, Foga, você tem tudo isso. É uma posição contratando para realmente trabalhar em casa. A posição começará, olha aqui como é sensacional. A posição começará com 25 a 30 dólares por hora por semana e provavelmente aumentará para 40 por hora. No próximo 90 dias. Depois de 90 dias, você vai ganhar 40 dólares por hora. 40 dólares por hora, olha tanto dinheiro que você vai ganhar por dia. Imagina, você trabalha 8 horas por dia. É muito mesmo. Vou mostrar para você. 40 vezes 5.15, que é a cotação de dólar. Você ganha 206 reais por hora, vezes 8. Você ganha 1.648 reais por dia, vezes 30. Trabalho 30 dias, você ganha 49 mil reais por mês. Exatamente isso. Agora, vamos ver mais emprego. A taxa de pagamento para essa posição é 25. Olha, tá vendo? Estamos procurando, tá vendo? E tem mais. Olha outro. Aqui é uma outra empresa. Aqui é Roger Love, assistente virtual. 30, 40 dólares por hora. Tá vendo? É confiável. Procurando um assistente virtual que é confiável, luta pela posição, aprende rápido, pode funcionar em um ambiente acelerado. Tá vendo? Muitas, muitas, muitas. Olha, olha com requisitos. Para a linha de Google, coisas bem simples, besteira. Relatório de anúncio de Facebook. Tá vendo? Agora, se você olhar uma outra empresa, assistente virtual de novo. 20 a 25 por hora. Tá vendo? Aqui é outro. Grande assistente, consultor de integração. 20 dólares por hora. Tá vendo? E todos aqui estão com site, pessoal. Basta você clicar no site e você faça seu cadastro. Você vai ser contrata. É muito simples. Passa duas horas, um menos, por jogo. Qual é o resultado pelo menos qual você é o responsável de som? Passa duas horas, um menos, por jogo. Trabalhando com até dois clientes simultaneamente. Apresentado de empreendedor. Tá vendo? Olha, é muito simples. Provavelmente, você vai receber treinamento dessas empresas. E tem mais aqui, pessoal. Para você aplicar, olha aqui, tem um e-mail. Você vai enviar um e-mail para a pessoa com seu documento. E aqui, você vai escrever assim. Olá, sou Ibensono Gustavo. De Brasil, de Estados Unidos. Eu vou ser colocada cidade. Estou interessado na posição de consulta, de integração. Tá vendo? Eles até já dão uma orientação para você. Aqui é uma outra empresa. Assistente executivo. 12, 15 dólares por hora. Tá vendo? É muitas coisas simples. Olha aqui. Uma outra empresa. Olha. Coordenador administrativo Vitor de Vendas. Essa é uma boa oportunidade para quem está no Brasil. Porque essas empresas vendem no mundo todo. E você que está no Brasil, só você que vai ter acesso de falar português com outras pessoas. Pra que Estados Unidos, americano, canadense. Não fala em português, sabe? Olha aqui. Vai vir mais. Tem mais. É uma outra. Olha aqui. Assistente virtual. Tá vendo? Tá vendo? Vamos ver. Tem mais. Tem mais. Catarina Ranch Investman LL. Assistente virtual. 40 dólares por hora. Olha aí. Tem mais. Tem mais. E se você ficar até o final, vou mostrar mais ainda. Assistente executivo. Assistente virtual. 40 dólares por hora cada semana. Olha aqui. Tem mais. É uma outra empresa aqui. Assistente virtual de novo. Vou mostrar todos aqui pra você. Vou mostrar um outro site. Vou explicar pra você uma técnica. Se você não faça isso, você não vai aprovado. Tá? Vou mostrar pra você ficar até o final. Olha. Mais. Olha, pessoal. Olha tantos empregos que tem aqui. Olha. Mais. Mais 30, 40 dólares por hora. É um e-commerce. Tá vendo? É um e-commerce. Tá vendo aqui? É um e-commerce. É um e-commerce que vende no mundo todo, provavelmente. E você só vai acompanhar. Tá? Assistente. Olha. 10 a 20 dólares por hora. Aqui. Assistente administrativo. Assistente executivo virtual. Aqui já. Você já viu mais que 30 vagas disponível aqui, pessoal. Olha. Agora, vou ensinar pra você uma outra coisa. É mais fácil de aceitar quem está no Canadá e nos Estados Unidos. E você que está aqui no Brasil, ou na África, ou no Portugal, o que você vai fazer? Vamos voltar. Vamos dar pra cima. Aqui. Você vai aplicar. Tá vendo? Você mora nos Estados Unidos, os Unidos ou no Canadá. Você vai escrever não. Você vai colocar seus dados. O que você vai precisar fazer depois? Lembra que eu mostrei pra você um que tem um e-mail? Aqui. Você vai pegar esse e-mail. E você vai mandar um e-mail diretamente por essa pessoa. E você vai explicar. Você mora aqui no Brasil. Você tem interesse. Você já trabalha com essa posição. Você tem interesse de aplicar. Porém, você não mora nos Estados Unidos, no Canadá. E é uma boa opção para você colocar a sua capacidade para ajudar uma empresa multinacional crescendo. E, pessoal, você vai ver o resultado. Vai fazer isso. Depois, volta aqui, comenta, me fala o resultado. O site número 2 agora, que é um outro site, que é... Todos os sites que eu estou falando, eu vou disponibilizar na descrição do vídeo pra você. Basta você vai clicar lá, você vai entrar nesse site. Olha uma outra... É um outro site, que é agente de venda de entrada. É a empresa que fica nos Estados Unidos. O que você vai precisar fazer? Você vai começar a trabalhar com 20 dólares por hora. E vai crescer até 30 dólares por hora, tá? Em tempo entregal. Você vai trabalhar na posição inicial. Tá vendo? É um agente de vendas. Tá vendo aqui? Durante seu... Durante seu primeiro ano de emprego, como agente de vendas, você ganhará um mínimo de 20 dólares por hora. Trabalhar. E 15 dólares por taxa de taxa básica com garantia de bônus. E 5 por hora trabalhada. As detalhes de plano de bônus. Olha, tem muitos bônus também. Olha aqui. Ele vai explicar tudo o que você vai precisar fazer. Como vai fazer. Para você aplicar, basta você clicar aqui. Estou interessado. Clica aqui. Eu estou interessado. Ele vai redirecionar você na página para você fazer seu cadastro. Olha aqui. Você coloca seu currículo. Você escreve suas informações aqui. Você escolheu o país que você está. Tá vendo? Aqui. Você escolheu o Brasil. Você faz o seu cadastro. Tá? É muito simples. Agora, se você tem perigo de fazer isso. Que é uma forma que você vai mudar sua vida. Você vai fazer um cadastro simples. Então, o problema é seu. É você. Não é realmente porque não tem oportunidade. Porque você não quer. Não quer realmente. E você faça o seu cadastro. Você clica no próximo. Assim, você terminar o cadastro. Você vai se aplicar por essa vaga. Eu acredito que tem muitas pessoas que estão aplicando. Mas quem vai ser selecionado é quem realmente tem mais capacidade. Agora, se você não tem capacidade. Basta você começar a estudar mais. Começar a aprender mais. E se esforçar mais. Tem um terceiro site, pessoal. Eu quero mostrar para você. É esse cara. Você trabalha também. Você ganha 60. Você escreve e-books. Você ganha 60 dólares por hora. Marketing. Você ganha 60 dólares por hora. Escrever e-books. Está vendo aqui? Tem muitas, muitas formas que você vai conseguir ganhar dinheiro. Então, se você gosta dessas oportunidades. Se inscrever no canal. Deixar seu like. E compartilhar com mais pessoas. E vou disponibilizar os links na descrição do vídeo. Para você começar a ganhar dinheiro de verdade. Let's go! Depois eu descobri tantas pessoas que estão desempregadas no Brasil e no mundo todo. Eu decidi de fazer esse vídeo para mostrar para você uma oportunidade de emprego de assistente virtual. E muito, muito mais para você ganhar 20 até 60 dólares por hora trabalhando online a partir da sua casa. E essas empresas estão contratando pessoas agora. Mas é sua oportunidade. Mas também, se você descobrir algumas vagas aqui interessantes que você não tem interesse. Conhecer alguém que tem interesse. Compartilha, porque é realmente uma boa oportunidade de trabalhar em casa e ganhar em dólar. Mas se você ainda não se inscrever no canal. Aproveita se inscrever agora. Porque aqui você vai ter conteúdo diariamente. sobre como ganhar dinheiro na internet e oportunidade de emprego, tá? E vamos lá. Mas antes mesmo eu inicio o vídeo para mostrar para você esse site. Eu quero também convidar você para clicar no primeiro link que está na descrição do vídeo. Se você quer se tornar um especialista na ganhar dinheiro na internet, tá? Vamos lá. Se você já está vendo minha tela, assistente virtual, 25 até 30 dólares por hora semanal, tá? Potencial para crescimento em tempo real. Olha aqui. Aqui explica tudo, 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 tudo. Estamos procurando um assistente virtual experiente que seja orientado para os detalhes, tá? Então, aqui você vai receber orientação, o que você vai precisar fazer e como você vai fazer, tá? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão desempregadas, mas que têm capacidade para trabalhar como assistente virtual, tá? Assistente virtual é o quê? É uma pessoa que está atendendo pessoas online, virtualmente, tá? A oportunidade você tem, você que está aqui no Brasil, por exemplo, porque eu sei no meu canal tem pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, na África, no Brasil, no Portugal e no mundo tudo. Você que está aqui no Brasil é uma boa oportunidade para você que fala português. Por quê? Porque tem muitas empresas americanas, canadenses que estão entrando aqui no Brasil que precisam de pessoas que falam português bem para servir como assistente virtual. Então, aproveita essas oportunidades, mas fica até o final do vídeo porque eu vou ensinar passo a passo o que você vai precisar fazer, como dever fazer. Habilidade técnica necessária, o pacote Google, e-mail, canadário, documento, planilha, Microsoft Pro, tá vendo? É muito coisas bem simples, gerenciamento de mídia social Facebook e Instagram, tá vendo? Ferramenta de gerenciamento de projeto, por exemplo, usando o Trello. Trello é uma ferramenta para você agendar as tarefas e andamento do projeto, tá? Está finalizando com essas ferramentas, por exemplo, ClickFurner, que é uma ferramenta semelhante com o Wix, tá? WordPress também, Shopify e PayPal, Foga, você tem tudo isso. É uma posição contratando para realmente trabalhar em casa. A posição começará, olha aqui como é sensacional, a posição começará com 25 a 30 dólares por hora por semana e provavelmente aumentará para 40 por hora. No próximo 90 dias, depois de 90 dias você vai ganhar 40 dólares por hora. 40 dólares por hora, olha quanto dinheiro você vai ganhar por dia. Imagina, você trabalha 8 horas por dia. É muito mesmo. Vou mostrar para você. 40 vezes 5.15, que é a cotação de dólar. Você ganha 206 reais por hora, vezes 8. Você ganha 1.648 reais por dia, vezes 30. Trabalho 30 dias, você ganha 49 mil reais por mês. Exatamente isso. Agora, vamos ver mais emprego. A taxa de pagamento para essa posição é 25. Olha, está vendo? Estamos procurando, está vendo? E tem mais, olha outro, aqui é uma outra empresa, aqui é Roger Love, assistente virtual. 30, 40 dólares por hora, está vendo? É confiável, procurando um assistente virtual aqui, é confiável, luta pela posição, aprende rápido, pode funcionar em um ambiente acelerado, está vendo? Muitas, muitas, muitas. Olha, olha com requisitos. Para a linha de Google, coisas bem simples, besteira. Relatório de anúncio de Facebook, está vendo? Agora, se você olhar uma outra empresa, assistente virtual de novo, 20 a 25 por hora, está vendo? Aqui é outro, grande assistente, consultor de integração, 20 dólares por hora, está vendo? E todos aqui estão com site, pessoal. Basta você clicar no site e você faça seu cadastro, você vai ser contrata. É muito simples, passa duas horas, um menos por jogo. Qual é o resultado pelo menos qual você é responsabilização? Passa duas horas, um menos por jogo, trabalhando com até dois clientes simultaneamente, apresentado de empreendedor. Está vendo? Olha, é muito simples. Provavelmente, você vai receber treinamento dessas empresas. E tem mais aqui, pessoal. Para você aplicar, olha aqui, tem um e-mail. Você vai enviar um e-mail para a pessoa com seu documento. E aqui, você vai escrever assim. Olá, sou Ibensono Gustave, de Brasil, de Estados Unidos. Eu vou se colocar cidade. Estou interessado na posição de consulta, de integração. Está vendo? Eles até já dão uma orientação para você. Aqui é uma outra empresa. Assistente executivo. 12, 15 dólares por hora. Está vendo? É muitas coisas simples. Olha aqui. Uma outra empresa. Olha. Coordenador administrativo Vitor de Vendas. Essa é uma boa oportunidade para quem está no Brasil. Porque essas empresas vendem no mundo tudo. E você que está no Brasil, só você que vai ter acesso de falar português com outras pessoas. Para quem está dizendo americano, canadense, não fala em português, sabe? Olha aqui. Vai vir mais. Tem mais. É uma outra. Olha aqui. Assistente virtual. Está vendo? Está vendo? Vamos ver. Tem mais. Tem mais. Catarina Ranch Investment LL. Assistente virtual. 40 dólares por hora. Olha aí. Tem mais. Tem mais. E se você ficar até o final, vou mostrar mais ainda. Assistente executivo. Assistente virtual. 40 dólares por hora cada semana. Olha aqui. Tem mais. É uma outra empresa aqui. Assistente virtual de novo. Vou mostrar todos aqui para você. Vou mostrar um outro site. Vou explicar para você uma técnica. Se você não faça isso, você não vai aprovado. Vou mostrar para você ficar até o final. Olha. Mais. Olha, pessoal. Olha tantos empregos que tem aqui. Olha. Mais. 30, 40 dólares por hora. É um e-commerce. Está vendo? É um e-commerce. Está vendo aqui? É um e-commerce. Então, é um e-commerce que vende no mundo todo, provavelmente. E você só vai acompanhar, tá? Assistente. Olha. 10 a 20 dólares por hora. Aqui. Assistente administrativo. Assistente executivo virtual. Aqui já. Você já viu mais que 30 vagas disponíveis aqui, pessoal. Olha. Agora, vou ensinar para você uma outra coisa. É mais fácil de aceitar quem está no Canadá e nos Estados Unidos. E você que está aqui no Brasil, ou na África, ou no Portugal, o que você vai fazer? Vamos voltar. Vamos dar para cima. Aqui. Você vai aplicar. Está vendo? Você mora nos Estados Unidos, os Unidos ou no Canadá. Você vai escrever não. Você vai colocar seus dados. O que você vai precisar fazer depois? Lembra que eu mostrei para você um que tem um e-mail? Aqui. Você vai pegar esse e-mail. E você vai mandar um e-mail diretamente para essa pessoa. E você vai explicar. Você mora aqui no Brasil. Você tem interesse. Você já trabalha com essa posição. Você tem interesse de aplicar. Porém, você não mora nos Estados Unidos, no Canadá. E é uma boa opção para você colocar a sua capacidade para ajudar uma empresa multinacional crescendo. E, pessoal, você vai ver o resultado. Vai fazer isso. Depois, volta aqui, comenta, me fala o resultado. O site número 2 agora, que é um outro site, que é... Todos os sites que estou falando, vou disponibilizar na descrição do vídeo para você. Basta você vai clicar lá, você vai entrar nesse site. Olha, é um outro site, que é agente de venda de entrada. É a empresa que fica nos Estados Unidos. O que você vai precisar fazer? Você vai começar a trabalhar com 20 dólares por hora. E vai crescer até 30 dólares por hora, tá? Em tempo entregal. Você vai trabalhar na posição inicial. Tá vendo? É um agente de vendas. Tá vendo aqui? Durante seu... Durante seu primeiro ano de emprego, como agente de vendas, você ganhará um mínimo de 20 dólares por hora. Trabalhar. E 15 dólares por taxa de taxa básica com garantia de bônus. E 5 por hora trabalhada. As detalhes de plano de bônus. Olha, tem muitos bônus também. Olha aqui. Ele explica tudo, o que você vai precisar fazer, como vai fazer. Para você aplicar, basta você clicar aqui. Estou interessado. Clica aqui, eu estou interessado. Ele vai redirecionar você na página para você fazer seu cadastro. Olha aqui. Você colocar seu currículo, você escrever suas informações aqui, você escolheu o país que você está. Tá vendo aqui? Você escolheu o Brasil. Você faz o seu cadastro, tá? É muito simples. Agora, se você tem perdiça de fazer isso, que é uma forma que você vai mudar sua vida, você vai fazer um cadastro simples. Então, o problema é seu. É você. Não é realmente porque não tem oportunidade. Porque você não quer. Não quer realmente. E você faça o seu cadastro, você clica no próximo. Assim, você terminar o cadastro, você vai se aplicar por essa vaga. Eu acredito que tem muitas pessoas que estão aplicando. Mas quem vai ser selecionado é quem realmente tem mais capacidade. Agora, se você não tem capacidade, basta você começar a estudar mais, começar a aprender mais e se esforçar mais. Tem um terceiro site, pessoal. Eu quero mostrar para você. É esse cara. Você trabalha também, você ganha 60. Você escreve e-books, você ganha 60 dólares por hora. Marketing, você ganha 60 dólares por hora. Escreve e-books. Está vendo aqui? Tem muitas, muitas formas que você vai conseguir ganhar dinheiro. Então, se você gosta dessas oportunidades, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com mais pessoas. E vou disponibilizar os links na descrição do vídeo para você começar a ganhar dinheiro de verdade. Let's go! Depois eu descobri tantas pessoas que estão desempregados no Brasil e no mundo todo. Eu decidi de fazer esse vídeo para mostrar para você uma oportunidade de emprego de assistente virtual. e muito, muito mais para você ganhar 20 até 60 dólares por hora trabalhando online a partir da sua casa. E essas empresas estão contratando pessoas agora. Mas é sua oportunidade. Mas também, se você descobrir algumas vagas aqui interessantes que você não tem interesse, conhecer alguém que tem interesse, compartilha, porque realmente é uma boa oportunidade de trabalhar em casa e ganhar em dólar. Mas se você ainda não se inscrever no canal, aproveita se inscrever agora, porque aqui você vai ter conteúdo diariamente sobre como ganhar dinheiro na internet e oportunidade de emprego. E vamos lá, mas antes mesmo eu inicio o vídeo para mostrar para você esse site, eu quero também convidar você para clicar no primeiro link que está na descrição do vídeo se você quer se tornar um especialista na ganhar dinheiro na internet. Vamos lá. Se você já está vendo minha tela, assistente virtual, 25 até 30 dólares por hora semanal. Potencial para crescimento em tempo real. Olha aqui. Aqui explica tudo, 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 tudo. Estamos procurando um assistente virtual experiente que seja orientado para os detalhes. Então, aqui você vai receber orientação, o que você vai precisar fazer e como você vai fazer. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão desempregadas, mas que têm capacidade para trabalhar como assistente virtual. Assistente virtual é o quê? É uma pessoa que está atendendo pessoas online, virtualmente. Oportunidade, você que está aqui no Brasil, por exemplo, porque eu sei que no meu canal tem pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, na África, no Brasil, no Portugal e no mundo tudo. Você que está aqui no Brasil, é uma boa oportunidade para você que fala português. Por quê? Porque tem muitas empresas americanas, canadenses que estão entrando aqui no Brasil, que precisam de pessoas que falam português bem para servir como assistente virtual. Aproveita essas oportunidades. Mas fica até o final do vídeo porque eu vou ensinar passo a passo o que você vai precisar fazer, como dever fazer. Habilidade técnica necessária, o pacote Google, e-mail canadário, documento, planilha, Microsoft Pro. Está vendo? É muito coisas bem simples. Gerenciamento de mídia social Facebook e Instagram. Está vendo? Ferramenta de gerenciamento de projeto, por exemplo, usando o Trello. Trello é uma ferramenta para você agendar as tarefas e andamento do projeto. Está finalizando com essas ferramentas, por exemplo, ClickFurner, que é uma ferramenta semelhante com o Wix. WorkPress também. Shopify, Facebook e PayPal, Foga. Você tem tudo isso. É uma posição contratando para realmente trabalhar em casa. A posição começará... Olha aqui como é sensacional. A posição começará com 25 a 30 dólares por hora por semana e provavelmente aumentará para 40 por hora. No próximo 90 dias. Depois de 90 dias, você vai ganhar 40 dólares por hora. 40 dólares por hora. Olha quanto... Tanto dinheiro você vai ganhar por dia. Imagina você trabalhar 8 horas por dia. É muito mesmo. Vou mostrar para você. 40 vezes 5.15, que é a cotação de dólar. Você ganha 206 reais por hora, vezes 8. Você ganha 1.648 reais por dia, vezes 30. Trabalho 30 dias, você ganha 49 mil reais por mês. Exatamente isso. Agora, vamos ver mais emprego. A taxa de pagamento para essa posição é 25. Olha. Está vendo? Estamos procurando... Está vendo? E tem mais. Olha outro. Aqui é uma outra empresa. Aqui é Roger Love, assistente virtual. 30, 40 dólares por hora. Está vendo? É confiável. Procurando um assistente virtual aqui. É confiável. Luta pela posição. Aprende rápido. Pode funcionar em um ambiente acelerado. Está vendo? Muitas, muitas, muitas. Olha. Olha com requisitos. Para a linha de Google. Coisas bem simples. Besteira. Relatório de anúncio de Facebook. Está vendo? Agora, se você olhar uma outra empresa. Assistente virtual de novo. 25 a 25 por hora. Está vendo? Aqui é outro. Grande assistente. Consultor de integração. 20 dólares por hora. Está vendo? E todos aqui estão com site, pessoal. Basta você clicar no site e você faça seu cadastro. Você vai ser contrata. É muito simples. Passa duas horas, um menos por jogo. Qual é o resultado pelo menos qual você é o responsável de som? Passa duas horas, um menos por jogo. Trabalhando com até dois clientes simultaneamente. Apresentado de empreendedor. Está vendo? Olha. É muito simples. Provavelmente, você vai receber treinamento dessas empresas. E tem mais aqui, pessoal. Para você aplicar. Olha aqui. Tem um e-mail. Você vai enviar um e-mail para a pessoa com seu documento. E aqui, você vai escrever assim. Olá. Sou Ibensono Gustave. De Brasil. De Estados Unidos. Eu vou se colocar cidade. Estou interessado na posição de consulta. De integração. Está vendo? Eles até já dão uma orientação para você. Aqui é uma outra empresa. Assistente executivo. 12, 15 dólares por hora. Está vendo? É muitas coisas simples. Olha aqui. Uma outra empresa. Olha. Coordenador administrativo Vitor de Vendas. Essa é uma boa oportunidade para quem está no Brasil. Porque essas empresas vendem no mundo tudo. E você que está no Brasil. Só você que vai ter acesso de falar português com outras pessoas. Para quem está dizendo americano, canadense. Não fala em português, sabe? Olha aqui. Vai vir mais. Tem mais. É uma outra. Olha aqui. Assistente virtual. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Vamos ver. Tem mais. Tem mais. Catarina Ranch Investment LL. Assistente virtual. 40 dólares por hora. Olha aí. Tem mais. Tem mais. E se você ficar até o final, vou mostrar mais ainda. Assistente executivo. Assistente virtual. 40 dólares por hora cada semana. Olha aqui. Tem mais. É uma outra empresa aqui. Assistente virtual de novo. Vou mostrar todos aqui para você. Vou mostrar um outro site. Vou explicar para você uma técnica. Se você não faça isso, você não vai aprovado. Vou mostrar para você ficar até o final. Olha. Mais. Olha, pessoal. Olha tantos empregos que tem aqui. Olha. Mais. 30, 40 dólares por hora. É um e-commerce. Está vendo? É um e-commerce. Está vendo aqui? É um e-commerce. É um e-commerce que vende no mundo todo, provavelmente. E você só vai acompanhar. Tá? Assistente. Olha. 10 a 20 dólares por hora. Aqui. Assistente administrativo. Assistente executivo virtual. Aqui já. Você já viu mais que 30 vagas disponíveis aqui, pessoal. Olha. Agora, vou ensinar para você uma outra coisa. É mais fácil de aceitar quem está no Canadá e nos Estados Unidos. E você que está aqui no Brasil, ou na África, ou no Portugal, o que você vai fazer? Vamos voltar. Vamos dar para cima. Aqui. Você vai aplicar. Está vendo? Você mora nos Estados Unidos, os Unidos ou no Canadá. Você vai escrever não. Você vai colocar seus dados. O que você vai precisar fazer depois? Lembra que eu mostrei para você um que tem um e-mail? Aqui. Você vai pegar esse e-mail. E você vai mandar um e-mail diretamente por essa pessoa. E você vai explicar. Você mora aqui no Brasil. Você tem interesse. Você já trabalha com essa posição. Você tem interesse de aplicar. Porém, você não mora nos Estados Unidos, no Canadá. E é uma boa opção para você colocar a sua capacidade para ajudar uma empresa multinacional crescendo. E, pessoal, você vai ver o resultado. Vai fazer isso. Depois, volta aqui, comenta, me fala o resultado. O site número 2 agora, que é um outro site, que é... Todos os sites que estou falando, vou disponibilizar na descrição do vídeo para você. Basta você vai clicar lá, você vai entrar nesse site. Olha uma outra... É um outro site, que é agente de venda de entrada. É a empresa que fica nos Estados Unidos. O que você vai precisar fazer? Você vai começar a trabalhar com 20 dólares por hora. E vai crescer até 30 dólares por hora, tá? Em tempo entregal. Você vai trabalhar na posição inicial. Tá vendo? É um agente de vendas. Tá vendo aqui? Durante seu... Durante seu primeiro ano de emprego, como agente de vendas, você ganhará um mínimo de 20 dólares por hora. Trabalhar. E 15 dólares por taxa de taxa básica com garantia de bônus. E 5 por hora trabalhada. As detalhes de plano de bônus. Olha, tem muitos bônus também. Olha aqui. Ele vai explicar tudo o que você vai precisar fazer. Como vai fazer. Para você aplicar, basta você clicar aqui. Estou interessado. Clica aqui. Eu estou interessado. Ele vai redirecionar você na página para você fazer seu cadastro. Olha aqui. Você coloca seu currículo. Você escreve suas informações aqui. Você escolheu o país que você está. Tá vendo? Aqui. Você escolheu o Brasil. Você faz o seu cadastro. Tá? É muito simples. Agora, se você tem perdiça de fazer isso. Que é uma forma que você vai mudar sua vida. Você vai fazer um cadastro simples. Então, o problema é seu. É você. Não é realmente porque não tem oportunidade. Porque você não quer. Não quer realmente. E você faça o seu cadastro. Você clica no próximo. Assim você terminar o cadastro. Você vai se aplicar por essa vaga. Eu acredito que tem muitas pessoas que estão aplicando. Mas quem vai ser selecionado. É quem realmente tem mais capacidade. Agora, se você não tem capacidade. Basta você começar a estudar mais. Começar a aprender mais. E se esforçar mais. Tem um terceiro site, pessoal. Eu quero mostrar para você. É esse cara. Você trabalha também. Você ganha 60. Você escreve e-books. Você ganha 60 dólares por hora. Marketing. Você ganha 60 dólares por hora. Escreve e-books. Está vendo aqui? Tem muitas. Muitas formas que você vai conseguir ganhar dinheiro. Então, se você gosta dessas oportunidades. Se inscreve no canal. Deixe seu like. E compartilhe com mais pessoas. E vou disponibilizar os links na descrição do vídeo. Para você começar a ganhar dinheiro de verdade. Let's go!